Começar o dia tomando um copo de leite ou comendo uma fatia de queijo no café da manhã pode ser comum na dieta de muitos brasileiros, mas causa diarreia, náuseas, dor de estômago e outros sintomas semelhantes para aqueles que sofrem de intolerância à lactose. Mesmo sabendo do diagnóstico, Vera insiste em consumir laticínios, mas age com cautela para não agravar o quadro. A rotina de Lidiana mudou quando o resultado do exame de sua filha de 8 anos apontou o grau número 5 de intolerância, o mais elevado. Então, é um problema, por exemplo, o que o uso de de um tempo é que não é de queijo no dia, queijo no dia no dia, queijo no dia no dia, queijo no dia, kairo, para adivíca o mais alto neste momento, e a à حjidu, o mais posso dizer a contraria sobre a gente, queijo no mundo, o mais dá um problema, mas as crianças, o mais francesco, e a outra coisa que o mais defraou, A continuada a disse a todos os que existem A embalagem informa, soro de leite em pó e lactato de cálcio estão entre os ingredientes da composição. Dados coletados pela Unicamp apontam que 40% dos brasileiros são intolerantes ao leite e seus derivados. A ausência de uma enzima que auxilia o processo de digestão é responsável por impedir essas pessoas de consumirem certos alimentos. Então, é tudo isso que é o corpo, nós vamos gerir os nossos doentes e quando você vai gerir os nossos doentes, o que faz o intestino, você sempre vai me dar para o aspecto e você pode passar. A gente pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso e você pode fazer isso e você pode fazer isso e você pode fazer isso. Uma forma de saber se você pode ou não consumir alimentos derivados de leite é fazer o teste para descobrir a intensidade da intolerância. A doença é permanente e não tem cura, somente a prevenção total ou parcial que varia de pessoa para pessoa. Não é assim que a gente pode fazer isso e você pode fazer isso e você pode fazer isso. Ou seja, o que você consegue tirar o objetivo do processo de que algumas pessoas morrem mais ou menos, é se essa continuar de melhor, algumas pessoas morrem, algumas pessoas morrem, algumas pessoas morrem. Muito obrigado.